Me fala, olha! E eu, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor E sim, precisando dizer sim E o que nunca vai mentir pra mim Seu olhar se arrepelhou E te vai passar pra dar uma volta no meu corpo Despertar os sentimentos mais profundos Dessa onda se quiser pode medir Vai, amor! E vai, amor! Me faz medir tudo de novo E vai, amor! Salta pra logo e satisfaz! Vai, amor! Invade o teu corpo E tem que ser agora, é agora, é agora! Sai no chão! Oi! Enstormar para! Parararara! Pararara! Pararar! Papo partá! Enstormar para! Para! Enstormar para! Embaralhar Embaralhar